Art. 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 993 de 2019 em primeiro turno, do qual designou o deputado relator, deputado João Leite. A presidência suspende a reunião por um minuto. Queria agradecer a presença da ilustre deputada e delegada Sheila, nossa vice-presidente, aqui conosco também. Muito obrigado pela presença. Agradecer a presença presencial do nosso sempre companheiro combativo, o deputado Gustavo Santana, também que se faz aqui presente. deputado João Leite já esteve aqui conosco no auditório José Alencar e retornou ao seu gabinete, mas também está conosco também participando. Quero agradecer a presença de vossas excelências. Uma vez que nós temos uma pauta aqui que ficou uns requerimentos represados, requerimentos muito importantes e que nós temos necessidade de aprová-los e também já chamar algumas reuniões. Muito obrigado à presença de todos. Passa-se a segunda fase da hora do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. A presidência, por questão de regimental, por questão regimental, vamos ter que suspender mais um minuto para novamente fazer contato com o deputado João Leite em relação às formalidades aqui de atos da comissão. Estão suspensos as deputadas e os deputados respondam sim ou não ou em branco, conforme queiram votar sim ou não em branco. como trata-se de requerimento de segunda fase, são requerimentos de providências ainda e moções de aplauso. requerimento com o requerimento como os requerimentos já estão publicados, com a pauta constante, nós faremos apenas a leitura dos números. Requerimento 7.113, em turno único de autoria da comissão de administração pública. Como vota o deputado Eli Grilo. Deputado Eli Grilo, deixa eu fazer a leitura aqui em bloco primeiro, aí depois a gente passa o processo de votação, ok? Requerimento 7.113, em turno único de autoria da comissão de administração pública. Requerimento 7.221, 7.222, 7.392, em turno único de autoria da deputada Beatriz Serqueira. 7.227, em turno único de autoria do deputado Betinho. 7.273, a 7.281, 2021. O deputado Antônio Carlos Arantes, 7.283 e 7.284, 2021. Em turno único, todos de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. 7.299, 2021, do deputado Zé Guilherme. 7.305, 2021, de autoria do deputado Professor Irineu. 7.343, em turno único, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. 7.370, do deputado Alencar da Silveira Júnior. 7.378, em turno único, de autoria do deputado Delegado Eli Grilo. Em votação, os requerimentos. Como vota o deputado Eli Grilo? Voto sim, seu presidente. Como vota a nossa vice-presidente, deputada Delegada Sheila? Voto sim, seu presidente. Como vota o deputado João Leite? Deputado João Leite vota sim, seu presidente. Este presidente também vota sim. Portanto, estão aprovados os requerimentos. Assumindo comando, coloque votação. os requerimentos números. 7.168, 7.173, 7.174, 7.178, 7.179, 7.199, 7.204, 7.245, 7.264, 7.266, 7.318, corrigindo, 7.319, 7.333, 7.336, 7.342, 7.351, 7.373, 7.374, 7.375, 7.384, 7.385, 7.386, 7.395, 7.396, 7.397, 874, 7.286, 7.406, 7.382, 7. shakeskol JSON, 7.379, 8.196, 7.406, 7.ハハWH. DEPutado Sargento Rodrigues, em votação os requerimentos, como vota o deputado Elie Grillo? Sim, senhor presidente. Como vota a vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, deputada Delegada Sheila? Voto sim, senhor presidente. Deputado Sargento Rodrigues, como vota? Voto sim, senhor presidente. Deputado João Leite, vota sim. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência para o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Deputado Sargento Rodrigues. Agradeço, iluso deputado João Leite. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da Comissão sobre a mesa dos seguintes requerimentos. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Seja formulado o voto de congratulações ao doutor Renato Galvão, delegado regional da Polícia Civil de Pouso Alegre, pelo comando brilhante da operação que desencadeou a desmantelou uma quadrilha especializada na prática de furtigado. Primeiro requerimento. Requerimento do deputado Mauro Tramontes. Seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Seja justo. Pedido de providência para que verifique a possibilidade de adaptação de meios de comunicação empurrada nas viaturas da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Requerimento do deputado Bartô. Seja encaminhado ao Tribunal de Justiça, à Governadoria do Estado, à Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Seja justo. Pedido de providência para a revogação imediata da portaria 19-PR-TJMG 2020, firmada entre esses órgãos, tendo em visto que seu impacto negativo à população mineira, em decorrência do alto índice de presos liberados, se envolveram em crimes, conforme dados divulgados pelo Ministério Público. Foram liberados, com essa portaria, 23 mil presos. Outro requerimento seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública em Belo Horizonte. Pedido de providência para o retorno imediato da entrega postal das carteiras de habilitação CNH no endereço cadastrado pelo condutor do DETRAN. Requerimento do segundo secretário, o deputado Carlos Henrique. Requerimento do deputado Eli Grilo. Seja formulado voto de congratulações com os policiais civis listados em documento anexo pela investigação resultou na prisão dos principais autores de rouba de caminhões transportadores de carga na região do Média-Quiteon e Alto do Rio Pardo, em Medina. Em votação, os requerimentos. Como vota o deputado João Leite. Deputado João Leite, vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Eli Grilo. Vota sim, senhor presidente. Como vota a nossa ilustre vice-presidente, deputada Delegada Cheira. Voto sim, senhor presidente. Esse presidente também vota sim. Portanto, estão aprovados os requerimentos. Esses dois, o deputado e o deputado. O deputado, o deputado, o deputado e o deputado, o deputado, o deputado, o deputado, o deputado e o deputado. O deputado, o deputado, o deputado, o deputado, o deputado. Presidência, passará a presidência à ilustre deputada e delegada Cheira, vice-presidente da comissão, considerando requerimentos de autoria deste deputado, o deputado João Leite. Libere o microfone da deputada delegada Sheila, por favor. Está liberado. Eu vou fazer a leitura aqui dos requerimentos, deputada Sheila, para que V. Exª possa colocar em votação, ok? Primeiro requerimento, os deputados que subscrevem, requerem de V. Exª seja formulado o voto e congratulações com a Polícia Militar e Polícia Civil no município de Campos Altos pelo brilhante trabalho em ação conjunta que recuperou nesta quarta-feira de janeiro, em Campos Altos, na região do Alto Paranaíba, 830 peças de dormentes que haviam sido furtadas em uma linha ferra em dezembro do ano passado. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação à Polícia Militar em Campos Altos, conforme aqui a descrição do requerimento constante anexo. Segundo requerimento, os deputados que subscrevem, requerem a V. Exª nos termos do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a remoção ex-ofícios de agentes de segurança sócio-educativo motivada pela Instituição de Sistema de Cogestão, em que, pese ainda não implantada em todas as unidades anunciadas pela SOAS, em consulta ao site da Subsecretaria, verifica-se que há apenas o contrato de Cogestão 07-2021, publicado cujo objeto é com a gestão de medidas sócio-educativas e internação dos municípios de Araxá, Belo Horizonte, Patinha e Sete Lagoas, Uberaba e Unaí, com vigência em 13 de 1 de 2021 e 11 de 7 de 2021, 180 dias, no valor de R$ 26.479.890,17. Nesse sentido, pretende-se discutir a seleção e qualificação das organizações sociais envolvidas, bem como a modalidade de citadas remoções. ex-ofício, uma vez que não está objetivamente demonstrado o interesse da administração, assim como as normas de processamento exigidas, entre as quais a declaração de ocorrência, que não se confunde com criação, declaro na anotação. Ressalto-se, ademais, que se visa igualmente debater os critérios utilizados para definição dos locais de remoção, já que há servidores que foram removidos para a cidade a 400 quilômetros, 300 quilômetros de distância de suas famílias. Desta forma, requer ainda a convocação do Subsecretário de Atendimento Socioeducativo do Estado, Bernardo Pinto Coelho Naves. Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pares. Esses são os dois requerimentos de autoria desse deputado, deputado João Leite. Requerimentos estão em votação, como vota o deputado delegado Aligrino. Voto sim, minha vice-presidente. Como vota o deputado João Leite? Deputado João Leite, vota sim, senhora presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, senhora presidente. Essa deputada vota sim e devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Deputada Sheila, a vossa excelência tem que declarar os requerimentos aprovados. A verdade. Declaro aprovados os requerimentos e devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Agradeço a vossa excelência. A presidência passa a presidência dos trabalhos novamente ao deputado João Leite, conselhando requerimentos de autoria deste deputado. Tenha para lá a vossa excelência. Primeiro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência ser realizada audiência pública para debater com a presença dos membros da COFIM e de orçamento e finanças, COFIM, o pagamento de ajuda de custo e de férias, aliás, ajuda de custo e diárias dos policiais militares, policiais civis, agentes socioeducativos, bombeiros militares e policiais civis que noticiam o não pagamento, o não recebimento nos últimos quatro anos. Sempre salientar que a ajuda de custo é verba indenizatória. Ajuda de custo e diária são verbas indenizatórias, devidas para o custeio de despesas de mudança, instalação e também de cumprimento de exigências dessas respectivas partes, exceto de transporte, paga quando a ocorrência de movimentação por conveniência do serviço. Esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar e ao chefe da Polícia Civil, pedindo providência, para que reforce o efetivo policial no município de Itamarandiba. O outro requerimento, seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar, pedindo providência, para que sejam convocados os candidatos excedentes do curso de habilitação de oficiais, o CHO do M20, tendo em vista o princípio da economicidade e da valorização do público interno, bem como os argumentos administrativos e legais já apresentados pela comissão de representantes dos excedentes. O outro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais e à Polícia Civil, pedindo providência, para que reforce o efetivo do município de São João Nepomuceno e realizem, com a brevidade possível, força-tarefa em combate aos crimes que venham ocorrendo na cidade, especialmente homicídios. O outro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência, conforme o regimento interno, seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, pedindo informações sobre a concessão de promoção por ato de bravura dos policiais militares, o primeiro sargento Reinaldo Magno de Camargos e cabo Carriçon Glênio de Souza. O outro requerimento, os termos regimentais sejam encaminhados à chefia da Polícia Civil e ao Departamento de Trânsito e Trânsito de Minas Gerais, pedindo providência para o descredenciamento de pátios na região sul do Estado e suposto direcionamento das remoções para um único pátio localizado em Paraguaçu. Citado o pátio com credenciamento para uma área de 3.500 m², atenderia 10 cidades. Recorda-se que o presente tema foi objeto de audiência pública nesta comissão no dia 7 de maio de 2019, quando se debateu a suposta ocorrência de irregularidades dos procedimentos administrativos relacionados ao credenciamento de pátio por parte do DETRAN, por meio da divisão de controles de CIRETRANS, DCC e suas circunscrições regionais de trânsito CIRETRANS. Outro requerimento, seja encaminhado ao presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, pedindo de informações sobre o andamento e desfecho da denúncia anexa ofertada pelo Sindicato de Servidores Públicos do Sistema Sociofocativo do Estado de Minas Gerais, síndice ZENG, em faça dos editais SEJUSP 01-2020 a 06-2020, que se refere à cogestão de respectivas unidades. Outro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência ser designada a reunião desta comissão para entrega de votos e congratulações aos bombeiros e policiais militares que, no dia 12 de 2021, atuaram no salvamento de uma mulher arrastada pela chuva no distrito de Correia de Almeida, no município de Barbacena. Estes são os requerimentos, senhor presidente. Essa parte que chegou para você, não é mais requerimento, não? É, mas é o primeiro aqui, que eu já tinha feito a leitura. Uma pergunta só. Você já homenageou os policiais que atuaram naquele acidente de Molevade? Não. Vocês, Santana, assinam requerimento. Naquele acidente, morreram 19 pessoas? Eu não sei quantos helicópteros. Eu sou mentira. Não. Eu sou mentira. Não, eu sou mentira. Eu sou mentira. Eu sou mentira. Obrigado. Deputado João Leite, peço a vossa excelência apenas para fazer aqui uma pequena correção. Então, a nossa assessora, a doutora Laura, fez a revisão do requerimento, uma vez que ele necessitava ser ampliado, e eu peço a vossa excelência que farei a leitura, o requerimento é o seguinte termo, o deputado que subscreve requer de vossa excelência os termos regimentais seja realizada audiência pública para debater com a presença dos membros da COFIM o pagamento da ajuda de custo, diárias e férias-prêmios aos servidores da segurança pública do Estado de Minas Gerais que noticiam o não recebimento de tais verbas indenizatórias nos últimos quatro anos. Nós temos tanto uma cobrança do pagamento das férias-prêmios, ajuda de custo, ajuda de custo é normalmente quando um policial, ele é transferido, um servidor público, e ele necessita pagar custeio de transporte para se instalar em outra localidade. E também diárias, ajuda de custo e diárias são verbas indenizatórias, mas para que a também adote o princípio da economicidade, para que não faça mais de uma audiência pública, nós estamos juntando esses temas, concentrando esses temas em um único requerimento. Ok, deputado João Leite? Esse é o requerimento que eu estou assinando nesse momento aqui, via silêncio. Muito bem, eu coloco em votação os requerimentos, cada um por sua vez, indago de sua excelência a vice-presidente dessa comissão, deputada Sheila. Como vota a deputada delegada Sheila? Meu voto é sim. Como vota o deputado delegado Eli Grilo? Voto sim, meu companheiro e amigo João Leite. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, senhor presidente. O deputado João Leite vota sim também. Estamos aqui acompanhados, deputado Gustavo Santana, sempre atento aos requerimentos, acompanhando a segurança do Estado de Minas Gerais. Parabéns, deputado Gustavo Santana. Estão aprovados, portanto, os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Indago ao deputado Gustavo Santana se deseja fazer alguma manifestação. Ok. A presidência indaga ao deputado Eli Grilo se deseja fazer alguma manifestação ou se há algum requerimento que vossa excelência queira apresentar verbalmente na terceira fase. Bom, senhor presidente, eu gostaria só de cumprimentá-lo pela eleição, né, para continuar como presidente da Comissão de Segurança Pública. e cumprimentar minha colega delegada Cheira e dizer a ela que eu tenho uma esperança muito grande de que ela fará um grande trabalho para nos ajudar a manter a segurança em níveis aceitáveis no Estado de Minas Gerais. E, é claro, continuar fazendo o que ela sempre fez, que é mostrar trabalho. Ok? Um abraço a todos vocês. Muito obrigado, deputado e delegado Eli Grilo. Nós temos aqui também essa preocupação e agradeço a vossa excelência também a confiança que fora depositada para que a gente pudesse dar continuidade aos trabalhos aqui na Comissão de Segurança. Agradeço muito a vossa excelência o voto de confiança e pode ter certeza que faremos um trabalho conjunto, profícuo aqui nessa comissão. Passo a palavra à deputada delegada Cheira, vice-presidente da comissão, para as suas considerações. Da mesma forma, senhor presidente, gostaria de parabenizá-lo pela justa e merecida recondução na presidência da Comissão de Segurança Pública. Ontem eu estive junto com o deputado federal Charles Evangelista. No sul de Minas, em três cidades, onde ele foi fazer a entrega de viaturas para a Polícia Militária, eu tive a oportunidade de falar isso com os policiais militares que estavam ali, e de enaltecer o trabalho do senhor e parabenizar pela representatividade. Gostaria de agradecer a confiança de todos pelas palavras e ao deputado pelo voto, para ter me conduzido como vice-presidente dessa comissão. Para mim é motivo de muito orgulho, sou profissional da segurança pública há 21 anos e ao deputado alegria dizer que estou muito feliz em ter a oportunidade de aumentar ainda mais a nossa parceria. Eu já tenho uma admiração muito grande por ele, somos amigos e colegas de trabalho de longa data e sempre trabalhamos em perfeita harmonia, numa parceria muito grande. Eu acho que a sociedade só tem a ganhar com isso. Então, muito obrigada a todos. Agradeço à ilustre colega deputada delegada Cheira o voto de confiança e, da mesma forma, parabenizo também pela eleição sua vice-presidente da comissão. Eu acho que todos nós temos muito aqui que contribuir um com o outro. Os temas, normalmente, da segurança pública são muito complexos, de difíceis soluções e, principalmente, uma vez que nós necessitamos de estarmos juntos buscando o melhor para os servidores da segurança pública, para que estes possam prestar um serviço de melhor qualidade e dar uma resposta à sociedade. Eu quero aproveitar para parabenizar também todos os deputados estaduais e federais e senadores por Minas que destinaram recursos para a área da segurança pública. Vou pedir à nossa consultoria também que elabore um requerimento, um requerimento apenas parabenizando um voto de congratulações aos deputados federais, os senadores por Minas e os deputados estaduais, que destinaram recursos para a área da segurança pública tão importante como nós assistimos aqui à entrega. Na sexta-feira, dia 26, V. Exª, a deputada Sheila se encontrava lá participando, junto com o deputado federal... O deputado federal Charles Santos. Desculpa, Charles Evangelista. Que também destinou recursos e nós fizemos aquela entrega brilhante de 650 viaturas. E, diferentemente, deputada Sheila, deputado Alegrilo, deputado Gustavo Santana, Diferentemente do que disseram, que chegaram a, eu diria, talvez, tentarem induzir a opinião pública, que aquelas viaturas poderiam estar ali paradas no pátio da diretoria de apoio logístico e da Polícia Militar por muito tempo, e que, às vezes, uma denúncia solucionaria o caso, nós sabemos que não. Deputada Sheila, eu ouvi das palavras do comandante-geral da Polícia Militar, deputado, só imagina que 650 viaturas, se uma pessoa fosse lavar três viaturas por dia, quantos dias gastariam para lavar 650 viaturas? Só para as pessoas entenderem o quanto a Polícia Militar foi eficiente na execução das emendas dos nossos deputados federais, dos nossos deputados estaduais. Do momento que chegou o recurso para a Polícia Militar, a Polícia Militar faz a licitação, compra os veículos, esses veículos têm que passar por toda uma adaptação, porque nós estamos falando de veículos que são caracterizados, tem a plotagem, tem a instalação de antena de rádio, o rádio internamente, a adaptação para um xadrez, ou seja, tem a numeração, o emplacamento, a designação em boletim interno, e, obviamente, depois publicado em Minas Gerais, para qual região, qual companhia, qual batalhão, qual destacamento, ou seja, tem longo trabalho e a Polícia Militar conseguiu fazer em tempo recorde. Então, portanto, parabéns à instituição que, de forma brilhante, a gente executou essa aquisição. Daqui a pouco nós teremos a entrega da Polícia Civil também, a Polícia Civil também houve uma captação de recursos valiosa, e é trabalhoso. A burocracia da administração pública, ela existe e ela tem que ser cumprida. É diferente de um particular que vai lá na concessionária, compra o veículo, sai com ele ali, vai no DETRAN, em placa e vai embora para casa. É muito diferente. Então, insinuaram que aqueles veículos poderiam estar parados lá, mas não estavam. A Polícia Militar fez em tempo recorde, e eu quero aqui parabenizar toda a Polícia Militar, e, de forma especial, o Coronel Rodrigo, comandante-geral, na sua pessoa e na pessoa do Coronel Eduardo, chefe de Estado-Maior, parabenizar toda a equipe que fizeram todo aquele trabalho. E soaram muito, trabalharam muito, viu, delegada Sheila? Trabalharam muito para que, naquele dia, naquela data, pudesse receber nós, deputados estaduais, os nossos deputados federais e os senadores, para um ato tão importante e um ato, deputado Gustavo Santana, de união de esforços, união da Assembleia, da Câmara dos Deputados, do Governo de Minas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, através do convênio com a Polícia Rodoviária Federal, que também ajudou na compra de equipamentos. Então, é bom que a gente, aqui na Comissão de Segurança Pública, delegada Sheila, nós temos o momento de colocar os pígonos isso, para que não fique vídeo circulando na internet, dizendo que veículos estavam parados no pátio da diretoria de apoio. Pelo contrário, o comando foi acionado e o comando não só franqueou rapidamente, como explicou todas as fases para que o veículo chegasse a tal ponto de ser entregue. Assim será com a Polícia Civil e eu tenho certeza que o doutor Joaquim, agora que assumiu a chefia, também fará um brilhante trabalho para demonstrar à população de que forma os recursos de emendas parlamentares estão sendo destinados. Eu queria dizer, deputada delegada Sheila, é bom que vossa excelência saiba, deputado Aligrilo, nós priorizamos aqui a agenda com a convocação do subsecretário, Bernardo Coelho Naves, que deputado Gustavo Santana, deputado Gustavo Santana, deputado João Leite, deputado Sargento Rodrigues, delegada Sheila, Eli Grilo, coronel Sandro, nós fizemos um empenho enorme para a votação do projeto que tratava dos contratos. Fomos ao presidente, pedimos para pautar a matéria, e que era o PL 2150, porque ele afetaria a vida de milhares de contratados na saúde, na educação e na segurança pública. Feito isso, o tal do secretário, Bernardo, subsecretário de medidas socioeducativas, veio à Assembleia e disse que precisava de um tempo para fazer a reversão da cogestão, deputada delegada Sheila, para a atividade fim com os servidores socioeducativos. Inicialmente, o governo pediu três anos, e depois de muito apelo do deputado líder de governo, aquela época, e que participava da reunião, o deputado Raul Belém, chegamos a um consenso, juntamente com os líderes da Assembleia, os líderes da Assembleia e os demais conjuntos de deputados e o presidente dessa casa, o deputado Agostinho Patrus, de permitir dois anos para que a cogestão assim se encerrasse. Ou seja, um prazo para que fizesse o caminho inverso, para que as duas unidades que estavam na mão da cogestão fossem revertidas, abrisse o processo seletivo simplificado. Mas, infelizmente, deputada delegada Sheila, o subsecretário Bernardo Santana fez o inverso. Esperou a lei ser sancionada no dia 23 de dezembro. Desculpa. Bernardo Santana é irmão do nosso colega aqui, deputado Gustavo Santana. Bernardo Coelho Naves, o subsecretário suave. Eles esperaram, delegada Sheila, a Assembleia entrar de recesso para fazer exatamente o inverso que foi tratado durante a reunião para, inclusive, ajudar o governo a votar o projeto. Iniciou um processo de cogestão estendendo para mais dez unidades sócio-educativo. Ao invés de terminar com as duas, aumentou mais dez. Mas a gente, pesquisando, deputada delegada Sheila, cada menor infrator, cada menor, cada um tem um custo médio de 12 a 13 mil reais per capita pago à organização social que está sendo contratada, que foi contratada, o Instituto Elo. Então, é muito dinheiro. Nós precisamos investigar a fundo o que que levou o subsecretário a entregar e fazer exatamente o inverso que ele havia se comprometido com o conjunto de deputados aqui na Assembleia. Ele pede um prazo para fazer o processo seletivo simplificado nos termos que a gente estava aprovando na lei, mas fez o inverso. E eu disse aqui, deputada delegada Sheila, como que uma ONG, como que uma organização social com pessoas do setor privado pode dar busca num alojamento ou unidade sócio-educativa? Não tem poder de polícia. Como é que vai dar revista na entrada de uma unidade sócio-educativa se não tem poder de polícia? E no caso de uma rebelião, como que vai usar a contenção, o uso progressivo da força se também não tem poder de polícia, se não é agente público, se é uma ONG, se é uma organização social? Esses questionamentos, o subsecretário, durante a audiência pública da comissão, não respondeu, se esquivou dizendo que apenas chamaria a polícia militar no caso de uma rebelião. Então, é para a senhora ver, esse foi o espanto que eu tive, mesmo lendo a lei estadual que mostrava para ele as atribuições do agente sócio-educativo. O que esse moço fez? Além de estar ampliando a cogestão, transferir agentes sócio-educativos de UNAI para Passos, para Montes Claros, para Valadares, transferir servidores a 300, 400 quilômetros de distância de suas famílias, demitiu, fez uma demissão em massa de servidores sócio-educativos. Então, diante dessa gravidade, deputada Cheira, nós estaremos marcando, e eu vou acertar aqui com a secretária-geral da mesa, dia 22 ou 23 desse mês, a primeira audiência pública para a convocação do secretário Suárez, o senhor Bernardo Coelho Naves, conforme está no requerimento. Imediatamente, conforme tem no sítio solicitado, a senhora, este deputado, ao deputado Elegrilo, ao deputado Coronel Sandro e aos demais deputados que são vinculados à segurança pública diretamente, nós faremos audiência pública com os representantes da COFIN para cobrar o pagamento da ajuda de custo diária e as férias-prêmio, porque nós temos policiais civis que não receberam férias-prêmio desde 2016. Então, é um absurdo e, como se trata de policiais, nós queremos que o secretário venha à Comissão de Segurança Pública explicar, não só ele, mas os demais membros da COFIN. Portanto, é apenas para que, vossa excelência, o deputado Elegrilo, tome conhecimento das duas primeiras audiências que nós priorizamos em nome desses servidores que eu entendo ser necessários. Indago a vossa excelência se tem alguma consideração a fazer. Não, parabéns, eu acho, sim, de extrema importância, o Sargento Rodrigues, essas duas pautas, é isso mesmo. Ok. Agradecemos a presença da delegada Cheira, agradecemos a presença do deputado Elegrilo, do deputado João Leite e, de forma muito especial, agradecemos a presença do aneloso colega, deputado Gustavo Santana, sempre presente, nos ajudando e compondo aqui e nos socorrendo nos coros da Comissão de Segurança Pública. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. A presidência determina, agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e convoca a reunião extraordinária para o dia 23, às 9h30, com a convocação do subsecretário Bernardo Coelho Naves para prestar os devidos esclarecimentos sobre o sistema de cogestão, transferência e demissão de servidores em sua pasta. E encerro os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos.